Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga de Jogos Mortais, História dos Filmes, Choronologia e mais parte 3. Lá no canal do Piuí, bora assistir esse vídeo naquele mesmo esquema de tempo pra vocês verem minhas reações, dando continuação aqui nessa saga que vocês tanto pediram. Peço desculpa por não ter trazido na semana passada, eu fiquei bem enrolado, mas né? Tamo aí agora. Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o amigão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, para vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, você demora agora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Maria Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel. E sejam bem-vindos ao canal PeeWee. Pararam, pararam, pararam. Está começando a parte 3 das sagas Jogos Mortais. Uma das sagas mais amadas pelas pessoas do PeeWee. Então, velho, se você não viu a parte 2, clica no negócio aí aqui embaixo. Deve ver. Ou no link na descrição. A gente primeiro, depois vem pra esse. Mas se você já assistiu, então apaga as luzes do seu quarto. Toma cuidado pra não cair em nenhuma armadilha que possa estar aí na sua casa. E vem com a gente. É, deixa o like pra não cair na armadilha, né? Passe 2. Acho que eles erraram ali, ele botava o partido 2 sem querer. É só voltar e tirar o like, não tem problema. Mas se tirar o like, pode cair na armadilha. Jogos Mortais 4 foi um sucesso de Bilheteiro. Fez muito dinheiro e quando faz muito dinheiro, o que acontece? Continuação. É óbvio. Só que dessa vez a gente não tem os diretores dos outros filmes. Agora a gente tem o David Heckel, que era o designer de produção dos 4 filmes anteriores. Agora ele veio como diretor. E no roteiro, o retorno de Marcus Dunstan e Patrick Melton. Tá de brincadeira, os caras trouxeram de volta os roteiristas de Jogos Mortais 4. Por quê? Por quê? Meu Deus! Foda. Jogos Mortais 5 foi lançado em 2008 e acompanha o Mike Hoffman, aquele nosso detetive querido, velho. Agora a gente sabe que ele era um ajudante do Jigsaw. E agora começa a mostrar como ele tá querendo encobrir os rastros dele. Ele quer esconder que ele tá envolvido no jogo. Isso daí eu acho que eu lembro também. Ele começa a esconder evidências, um monte de treta. Mas, antes disso, o filme já começa com uma armadilha de pêndulo. Que é uma armadilha que basicamente é feita pra jogar sangue e tripa na sua cara. Muita coisa. É de cara, né? É de começo. Nossa. E, novamente, não tem como escapar dessa armadilha. Pô, daí é sacanagem, né? O cara cheio de esperança nos olhos. Ele vê a chance de poder sobreviver. E morre. Esperança tirada dele. Tirada por quem? Os roteiristas Patrick Melton e Marcos Dança. Pô, daí esses caras, né? Muito. Eu te odeio! Mas depois de ter todo esse sangue jorrado na sua cara, vamos pro que importa. Depois de Jogos de Mortais 4, o Peter Stramm foi preso naquela sala. E ali dentro, ele foi capturado e colocado em uma armadilha que deveria ter matado ele afogado. Ele tá numa caixa e ele deveria ter morrido lá. Porém, o Mark Hoffman, que é um péssimo Jigsaw, deixou no bolso do detetive Peter Stramm, o cara que descobre tudo. Ele tinha uma caneta no bolso. E ele descobriu que se ele furasse a traqueia dele, ele conseguia respirar por aqui. Então, o que aconteceu? Caraca! Essa parte eu não lembrava, não. Jogos de Mortais 3 e 4 saíram vivos. Apenas o detetive Mark Hoffman, como um herói, como um cara que, pô, conseguiu deixar todo mundo ali morto. E o Peter Stramm, que não deveria ter saído vivo, vai sair. Ah, morre! Que merda! Caraca, eu não lembrava dessa parte, não. É verdade, eu lembro de muita coisa. E a gente descobre, por meio de vários flashbacks, que na verdade o Hoffman é o primeiro assistente do Jigsaw. Ele que começou a aprender as paradas, cara. Lá do início, ele é o primeiro funcionário... Antes de Amanda Young, antes de todo mundo, existia Mark Hoffman. E a gente recebe de novo uma chuva de flashbacks. Meu... Ele falou chuva? Ah, não, cara. Meu Deus, já me veio de novo o pensamento de Boku no Pico. Puta, mano. Ai, não. Chuva? Putz, cara. Porque eles começam com essa, sabe, todo mundo tá atrelado a tudo e volta no passado e daí confunde a cabeça da galera. Merda. E, cara, sério, pra que matar ele se depois vocês iam tentar amarrar tudo com ele? Deixavam o homem vivo, então. Se tu não tem culhão de continuar a história sem o John Kramer, não mata o cara. Néééé. Mas, cara, jogos mortais não é jogos mortais se não tiver um jogo mortal. E daí o Hoffman coloca cinco pessoas egoístas pra sobreviver a um jogo, velho. Onde elas têm que ser empáticas, elas têm que se ajudar. Só que elas são egoístas e daí, velho, é cada um por si e Deus por todos. É uma loucura. E pra não faltar sangue, cara, morre uma pessoa a cada etapa do jogo. Sabe, vai caindo, assim, uma pecinha cada vez. E, meu amigo, assim, tem gente sendo decapitada. Tem gente se explodindo com bomba caseira. Uau. Tem gente sendo eletrocutada porque entrou numa banheira sem ter havaianas. Se tivesse havaianas, não ia morrer? Não, cara, de havaianas a gente pode meter o dedo na tomada. Eita. Não faça isso em casa. No fim das contas, os dois sobreviventes percebem que se eles tivessem se ajudado desde o início, as cinco pessoas estariam vivas. Todo mundo podia ter chegado até o fim do jogo e se lutar muito. Nem. Nós deveríamos trabalhar juntos, então nós todos sobrevivimos. Esse é o jogo. Viu só, cara? O Hoffman também sabe trabalhar com lição de moral. Não, cara, é um santo, né, meu? Aí a gente não vai se aprofundar nas armadilhas porque senão o vídeo teria uma hora. Mas dá pra falar que elas melhoraram do corte filme pra esse aqui. Porque tem umas paradas bem legais, tipo, aquela cabeça que corta no meio. Aquilo é bacana, cara. O próprio pêndulo, ele é bacaninho, ele é legal. Só que a gente não pode falar o mesmo dos personagens. Que a cada filme que passa, eles pioram em personalidade e construção de roteiro. Cara, sério, esses personagens são mais burros que uma porta. Meu Deus. E as atuações... Ficou uma merda. E por falar em pêndulo, o Strand descobre que aquela armadilha do pêndulo, ela, cara, olha só quem é que morreu naquilo lá. O assassino que matou a irmã do Mark Hoffman. Ou seja, tá tudo interligado, cara. Quem é que projetou aquele pêndulo? Foi o Mark Hoffman. Aquela foi a primeira armadilha projetada por ele. Ah, no passado. Feita de uma maneira que ele visava botar a culpa no jigsaw, entendeu? Ah, saquei. E daí, velho, o John Kramer entendeu isso aí. Só que essa armadilha não tinha como escapar. Era só pra matar o cara mesmo. E daí o John Kramer chegou e falou, Mano, o que tu fez aqui? É uma cópia barata do meu trabalho. Não curti. E agora quem vai ser testado vai ser você. Só que, mano, o John Kramer acaba curtindo o Hoffman. Esse cara começa a ter aquela relação de pai e filho. E daí ele começa a ensinar as paradas, velho. É lindo de ver. É um bromance. Bromance? Com musiquinha no fundo? Inclusive as armadilhas dos filmes anteriores, velho. Quem ajudou o Jigsaw nesse tempo todo era o Hoffman, velho. Lá do primeiro filme e no segundo tudo lá, cara. O Hoffman tava o tempo inteiro lá. Só você não viu. Só você não viu também porque eles não mostraram, né? Eles esconderam isso. Agora alteraram todos os flashbacks pra dizer que ele tava lá. Entendeu? A moralismo é que a história de Jogos Mortais 5 não é tão difícil. A saga inteira não tem uma história tão difícil. Mas quando eles começam a colocar vários flashbacks que vão mudando as peças que a gente já conhecia dos filmes anteriores, a gente começa a ficar confuso. E não sabe mais o que é verdade e o que não é. Eles começam a inserir personagens do futuro nas cenas do passado. E daí tem aquela montagem com flashbacks que se capisca. Chega dessa montagem! Chega dessa edição! Eu não estou suportando mais. O Stray é bom, velho. Ele descobriu o passado do Hoffman. Mas o Hoffman é mais inteligente ainda. Então ele começa a ficar de papinho com o agente Dan Erickson. Cara, mais um agente do FBI. Não para de aparecer personagem novo! Eu não sei como é que tem emprego para todos esses agentes nos Estados Unidos. E todos eles são incompetentes. Tirando o Stray, adivinha tudo? Ó, rapaz, olha o que você está falando dos agentes aí. Cuidado, hein. Daqui a pouco a fundação está aparecendo aí. Você não sabe por causa de quem. A queda aqui que é melhor. Vai lá no Dan Erickson. Ele começa a mexer na cabeça dele fazendo com que ele desconfie de quem? Do Stray. Cadê o papo? Porque o Hoffman quer jogar a polícia contra o Stray pra todo mundo achar. Quem é o assassino? O Stray. E ele vai conseguir fazer isso. Porque a Jill Tuck, a ex-esposa de John Kramer, ela chega pra esse detetive, o Dan Erickson, e fala assim, cara, eu estou sendo seguida e eu não quero culpar ninguém. Mas é o Stray. E a partir disso, cara, o Dan Erickson consegue encontrar o sinal de celular do Stray. Ele vai atrás do cara, entendeu? Ele consegue rastrear o celular dele. E, indo atrás do celular do Stray, ele chega na cena do crime. Daquelas cinco pessoas que estavam presas no início desse mesmo filme, o Dan Erickson chega lá. E aí ele encontra o celular do Stray e ele liga os pontos e diz, meu Deus, é o Stray que está armando essa porra toda. Cara, o miserável é um gênio. O miserável é um gênio. O gênio é um gênio. O gênio é um gênio. O Mr. Stray chega até um local onde tem um caixão cheio de vidro picadinho lá dentro. E daí o Dick só fala, mano, entra nesse caixão. Só que, velho, o Stray fala assim, tá louco, mano? Que eu vou entrar nesse caixão aqui? Eu não sou bobo. Eu não tô louco. E daí quem que chega lá também? O Hoffman. E os dois começam numa luta animal. E o Peter Stray joga o Mark Hoffman pra dentro do caixão. E eles assim, ha, te botei dentro do caixão. Achando que ele fez uma puta sacada. Ele não aprendeu nada, cara. Ele não aprendeu nada. Porque aquele caixão, ele entra no subsolo. E, de repente, as paredes da sala, elas começam a se fechar. E daí o Peter Stray está lá. Ele está vendo o Mark Hoffman descer. E, cara, o Peter Stray. Ele morreu ali. O Dan Erikson segue suspeitando que ele é o culpado. E o Mark Hoffman, mais uma vez, se safou. Tô pra te falar que esse Hoffman talvez seja mais fodão que o John Primer. Deixa nos comentários a sua opinião. Caraca. Estratégia. O Jogos Borges foi bombardeado pelas críticas. Mesmo assim, fez muito dinheiro. Só que o que a crítica falou faz sentido. Eles criticaram, velho, os atores. Que, pelo amor de Deus, nesse filme aqui, eles pioraram de um jeito. Eles estão tão ruins que chegam a incomodar. Em especial, a mulher que atua como a ex-mulher do John Kramer. Essa atriz, velho. Eu não sei o que... Pagaram ela com um pastel e um guaraná. Ela tem pouco tempo de tela. Ela não tem muitas falas. Mas toda vez que a Juntuck abre a boca, cara, é extremamente falso. Meu Deus do céu, como ela é ruim, gente. Como ela é ruim. Lixo. No entanto, os maiores problemas, novamente, são o roteiro e a edição desse filme. Cara, eles são muito confusos. E, francamente, esse daqui... Cara, Jogos Mortais 5 é um filme bem ruim. Super lixo. E, felizmente, eu posso falar pra vocês que o próximo é melhor do que esse. Pelo menos isso, né? A produção de pastel não para, velho. E apenas um ano após Jogos Mortais 5, a gente teve o sexto filme da franquia. Que foi dirigido pelo... Cara, eu vou ler porque é um nome confuso. Crepe Greutert? Greutert? Esse cara aí. Esse cara aí. Mas, cara, esse cara aí, sabe quem ele é? Ele é o cara... O carinha que mora logo ali. ...com os outros filmes. Ou seja, todos esses filmes que tinham aqueles picotes malucos, todas aquelas treta louca, eles tiveram a ideia de puxar esse cara pra dirigir o sexto filme. Mas o pior não é isso, cara. O pior é que esse filme foi roteirizado pelo Patrick Melton e pelo Marcos Dunstan, os mesmos roteiristas de Jogos Mortais 4 e 5. Meu Deus, me diz que isso é uma piada e eu tô sonhando. Caraca. Sal. Sal e pimenta. Jogos Mortais 6 dá continuidade a história do quinto filme. E, velho, eu acho que eles chamaram os mesmos roteiristas porque só eles entendem o que tá acontecendo. Então, cara, não chama outra pessoa porque ia dar mais confusão ainda. Só que não. E na história a gente vê que agora quem é responsável pelo caso do Jigsaw é o Dan Erikson. E não só ele, mas também a Agente Pérez. Quê? Agente Pérez. Como sim? Agente Pérez morreu? Não, porque na verdade, velho, essa morte da Pérez foi forjada. O Dan Erikson forjou isso pra todo mundo achar que ela morreu, mas, no fundo, ela ainda continuava operando. E juntos, eles descobrem que o Jigsaw tem usado uma faca de serrinha pra fazer aquela clássica pecinha de quebra-cabeça no corpo das suas vítimas. E isso só havia acontecido uma vez até então, em toda a história dos crimes do Jigsaw, que foi justamente naquele caso em que o Mark Hoffman cortou a pecinha de quebra-cabeça lá na armadilha do pêndulo. Ou seja, as coisas começam a se conectar. Sabe por quê? Porque o John Kramer não usava uma faca de serrinha. Ele é um cara com classe, ele usava um bisturi. E daí eles pegaram lá a vida, que era diferente. Muito mais profissa, cara. Por favor. Pelo amor de Deus. O John Kramer tá morto, mas o Hoffman tá vivinho da Silva. Então ele continua fazendo vários jogos mortais. E um deles é muito bacana, cara, porque ele coloca duas pessoas entre a vida e a morte. E no meio dela... Ah, eu lembro desse, eu lembro desse. Meu... Cada um tem que cortar um pedacinho do corpo... Um pedaço do corpo pra colocar lá, é. O Tyler tá correndo, e quem conseguir colocar mais pedaço do corpo e pesar mais, vai ganhar o direito de viver. Ai, nossa... Nossa, finalmente uma armadilha simples de novo. E nojenta. Ai, caramba... Nossa... É espiritual de William Easton, que era um cara, que era o diretor executivo de uma empresa de seguros. Tá ligado quando a pessoa tá mal... Ah, não, tô ligado. Ai, mano, preciso fazer uma cirurgia no dente. Plano de saúde. Ai, mal, tô mal do coração. Plano de saúde. Só que esse aqui era um cara FDP. O que que ele fazia? Muita coisa. Ele, no caso, ele fingia que tinha participado do jogo, se não me engano. Acho que é isso. E aí ele, tipo, meio que fazia como se fosse uma consultoria pras pessoas que já participaram ali. Uma parada assim. Tipo que ele tinha coisa de alcoólicos anônimos, tá ligado? Uma parada parecida com isso. Nada a ver. Basicamente falava sempre pra pessoas. Hum, acho que tu tá mentindo pra mim. Eu investiguei teu passado. E tu, você fez... Teu plano não cobre cirurgia na cabeça. Não, peraí. Não, acho que eu tô confundindo, na verdade. Não é esse, não. Acho que é um outro cara que fez fazer de conta que participou daquele bagulho lá. Eu sei que teve um aí que eu vi... Agora eu acho que eu confundi. Eu acho que eu troquei as bolas aqui. Mas teve um aí que parece que ele falou que participou... Não sei se é ele, cara. Eu tô falando aqui do que eu tô lembrando, assim, de pedaços. Como eu falei, eu não lembro de toda a saga de Jogos Mortais. Mas teve um também que vai aparecer, não sei se é esse daí. Sei lá, vamos ver aqui. Eu tô falando pra caraca. Um furo na ficha das mentes pra negar as coisas pra ele. Sim, eu tô lembrando dessa parte aí. O cara é filho da boneca. E ele fazia isso muito bem. Fez tão bem que também fez com o John Kramer, velho. Na hora que o John Kramer precisava do plano de saúde dele, ele falou, mano, olha só, eu vi uma paradinha aqui que não vai dar certo, tu não vai poder usar. E o John Kramer ficou pistolando. Cara, eu não acredito que eles estão atrelando um negócio de novo ao John Kramer. Não acaba nunca. O John Kramer ficou tão pistola que ele falou, mano, eu vou me vingar. Mas eu não vou me vingar por causa do dinheiro. Porque dinheiro pra pagar essa cirurgia aqui, eu tenho. Eu vou me vingar porque tá uma pessoa ruim e porque tu deixou uma pessoa inocente morrer. Essa pessoa é o John Kramer? Não sei, vamos ver. Na terra do Tio Sam não existe SUS, galera. A maioria dos gastos de saúde do povo lá são com planos de saúde privados. Esses planos, eles representam tipo 15% do PIB americano. É muita grana. É muita grana. E a galera odeia as taxas dos planos de saúde. O plano de saúde é um pesadelo pra eles. É tipo um telemarketing pra gente, entendeu? Então esse personagem é muito bom porque ele pega esse background que os americanos conhecem e tal. Então fazer ele ser testado num jogo doentio é muito bom porque daí a gente parece um sentimento de vingança. O problema é ficar querendo atrelar todo o tempo ao John Kramer. Toda hora, tudo é John Kramer. John Kramer, John Kramer. O passado desse cara é imenso. Mas a gente precisa ressaltar que ele traz algo novo pra saga, né? Finalmente a gente tem um personagem novo que não é um detetive e não é um aprendiz do John Kramer. Legal. E o atorzinho é bom, né? Bacana, bacana, bacana. É, me confundi. Eu pensei que era ele, né? Aquela parada que eu já falava no início. Uma série de testes pra salvar a sua família e a jornalista Pamela Jenkins. Uma mulher que basicamente vive pra falar sobre o Jigson. E o jogo do Hill basicamente envolve decidir quem vai sobreviver e quem vai morrer. Eu chamo de As Olimpíadas do Faustão Elevada à Última Potência. Ô, louquinho, meu! Porque ele é envolvido em um monte de jogo treta. É tipo, tem um jogo que ele tem que disputar quem tem o melhor fôlego. Só que o cara que tá lutando contra ele é um fumante. Ai, caralho. Sacanagem. Em outro, ele precisa decidir se salva uma mulher com filhos, porém doente, ou então um jovem saudável. A última coloca seis sócios da empresa dele num tipo de gira-gira que tem no parquinho de diversão. Só que a diferença é que tem uma 12 apontada. Ele só pode escolher dois pra sobreviver. Nossa! Léo, vou te falar que as armadilhas desse filme, velho, elas são legais, porque elas importam o passado do Will. O Will decide quem vai ter seguro e quem não vai ter. Então, basicamente, ele decide quem morre e quem sobrevive. Basicamente. Elas são bacanas, porque elas têm todo esse background bacana e elas são bem realizadas. Eu acho as armadilhas desse filme bem melhores que as dos outros. Tirando o Will 2. O Will passa por todos esses testes e no fim do seu jogo ele fica lado a lado com a sua família e a jornalista Pamela Jenkins. E é aí que a gente descobre que aquela família não é a família do Will, cara. Aquela família é a família do cidadão que o John Kramer falou lá pro Will Winston, quando ele falou assim meu amigo, você deixou um homem inocente morrer. Ele não tava falando dele mesmo, não. Ele tava falando do pai dessa família, cara. E a Pamela Jenkins, essa sim é uma familiar do Will. Ah, é o babá do Fox. Então ele se deu uma situação muito treposa. Caraca, não lembrava disso não, mano. O Will Morhen não é o Will. É a família do cara que ele deixou morrer. E por mais que a mãe diga assim, cara, eu vou te perdoar. Sério, o que tu fez é muito errado. Eu vou te perdoar mesmo assim. Cara, o moleque não pensa assim não. O filho daquele homem que morreu, ele vai lá, puxa uma alavanca e mata o Will. Não, ele não mata o Will. O Will derrete por completo. Eita. É uma morte morrida. Enquanto isso, velho, a Pérez, que não era lá uma detetive... Caraca. Melhorou. E agora junto com o Dan Eriksson, os dois começam a investigar o passado do Hoffman. Começam a pegar algumas pistas aqui, outras ali. Pegam uma fitinha do Jigsaw, colocam pra ouvir ela. Conseguem decodificar a voz e perceber... É, percebeu que era o cara ali. É do Hoffman. E aí ele vai, eu largo aço. Pegaram. Mas ele é muito mais inteligente do que parece. Porque o Mark Hoffman, de Iraia, consegue derrotar todo mundo, velho. Ele explode as coisas. Consegue esconder evidência. O cara é brabo demais. Ele é sequestrado, eu acho. E enquanto ele curte a pipoca dele, velho, a Jill aparece pra atacar o cara e prender ele numa armadilha. E cara, e agora... Meu, se segura que agora vem treta pesada. Porque entre 12 mil flashbacks, a gente descobre várias coisas importantíssimas. Primeiro, a Amanda era a namorada daquele cara viciado que entrou no hospital e empurrou a porta na barriga da Jill. Inclusive, foi ela que incentivou o cara a entrar no hospital. Ou seja, era meio que culpada pela morte do bebê. Segundo, o Mark Hoffman descobriu isso de alguma maneira que só Deus sabe. E ele chantageou a Amanda pra matar a doutora Lynn. O que resultou na morte do Jigsaw. Ou seja, o Mark Hoffman tem culpa no cartão. Três, o Jigsaw sabia disso o tempo inteiro. Porque o cara é quase um deus, velho. Ele é onisciente. E ele deixa essa carta pra Jill, explicando a história toda. A Jill vai lá e prende o Hoffman na cadeira. E aplica nele a armadilha de urso invertida. Ih, rapaz. E ela ainda manda a frase clássica, velho. De Jogos Mortais. Game over. Que perde todo o impacto porque ela é uma atriz ruim. Mas... Pararam. 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 O detetive Mark Hoffman, ele é sagaz, cara. Ele vai numa porta com grades. Ele consegue sobreviver a armadilha de urso invertida. E agora, tudo o que ele quer é arrancar o couro da Jill. Ih, rapaz. Virou o Coringa. Olha, não é mistério pra ninguém, velho. Mais uma vez, retornar o passado do Jigsaw. Explicar mais coisas e criar mais confusão. Envolvendo até a Amanda. O cara que invadiu a clínica e tal. Cara, fica tudo muito complicado. Nossa. O retorno da gente Pérez. É... Cara, sério mesmo. É claro que os roteiristas não conseguiram achar uma solução melhor aqui. E isso se refletiu muito na bilheteria, velho. Que caiu pra caramba. Porque ele faturou 68 milhões. 40% a menos. Caiu pra caraca mesmo. Ou seja, caiu com tudo. Nem dinheiro dá mais. Percebendo o desgaste dessa saga, principalmente nas bilhetes. Caraca, que merda. Galera, a gente precisa dar um ponto final nisso. E foi então que eles anunciaram Jogos Mortais 3D. O capítulo final. Que a gente vai ver no próximo vídeo dessa saga. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Bom, é isso gente. Esse daí foi o canal que eu ia trazendo pra vocês aí. Pra nós assistimos juntos, né. Jogos Mortais. Cara, eu não tô lembrado de muita coisa. Eu falei uma coisa aqui pensando que era aquele. Mas na verdade eu acho que é outro que foi. Eu não sei se já aconteceu. Eu quero. Enfim, de repente é no próximo que vai vir. Eu nem sei. Cara, até hoje eu falei que eu ia ver quantas sequências tem desse filme. Mas eu acabei esquecendo de ver. Nem sei o que vai acontecer. Mas, enfim. Cara, de qualquer forma. Bom, eu não posso dar muita opinião em relação aos filmes. Por quê? Porque eu lembro só de alguns Flash. A única coisa que eu lembro dos filmes dos Flash que ele colocou ali. É em relação às mortais. Já que são Jogos Mortais. Tinha os Jogos Mortais ali. E esses jogos até que eu achei bem elaborados. Bem interessantes e tal. Mas, no quesito desenvolvimento do filme ali, dos poucos que eu lembro, realmente teve uma hora ali que os caras meio que dava pra perceber que não era um bom ator. Então, é. Realmente. Eu tenho que concordar. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo do canal P.W. e deixe nos comentários outros vídeos que vocês querem dele ou deles, no caso, ou de outros canais e tal. Enfim. Tá? Eu vou ficando por aqui. Então, obrigado a todos. Se cuidem. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.